Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje será um vlog, que hoje eu completo 18 aninhos Mas não vai ter nada, não vai ter festa, não vai ter nada, porque o dinheiro que ia fazer festa Eu comprei os meus móveis da casa, que estava mais necessitado, então não vai ter nada assim de especial Bom, eu acordei logo cedo, eu não, a Arthur me acordou logo cedo, eu acho que não era nem 5 horas da manhã Aí eu já acordei, já levantei, já são 6 e pouco, agora eu vou lavar meu cabelo, porque eu quero dilatar meu cabelo hoje Quero tirar o dia para me arrumar, tirar a fotinha com os balões E é isso, eu vou lavar meu cabelo com umas coisas, eu vou mostrar umas coisas que eu comprei ontem A primeira coisa que eu comprei foi meu novinho, que é de cabelo Aqui o shampoo e a máscara, isso é a máscara Aí eu já vou lavar meu cabelo agora de manhã com o monovim E depois eu mostro para vocês o resto das coisas que eu comprei Eu vou lavar normal, passar o shampoo, lavar com o shampoo E depois passar a máscara e deixar de 20 a 30 minutinhos, é o que tem dizendo Então já se inscreve aqui no canal, que estamos rumo a 200k Estou muito ansiosa, eu acho que só falta 3 mil Então deixa muito like no vídeo, que me ajuda muito E comenta aí embaixo, sei lá, me desejando parabéns, felicidades Só se vocês sentirem no coração de vocês, se vocês não sentirem, então deixa para lá Vou cuidar Prontinho, ó A Emotale com a Arthur É, lavei o cabelo, como novinho, hidratei, fiz a esfoliação do roxo normal E agora vou esperar os 20 minutos para poder tirar Aí vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei Ó gente, deixa eu separar aqui Eu comprei outra cola de cílios, só que não foi porque eu quis comprar, sabe Foi porque eu comprei por causa dos cílios Que veio esses dois aqui, que estava em promoção Aí ela colocou esses dois em promoção Aí isso aqui vem quantos pares de cílios? 2, 4, 6, 8 Ah, não sei Tem que ver um bocadinho de pares de cílios aqui, ó Esses cílios aqui Aí comprei esses 3 batons, ó Esse aqui Esse daqui E esse aqui Aí comprei Essa sombra Isso aqui é sombra, tá gente? Sombra brilhosa, só que Enrolou, ó Comprei essa sombra Vou fechar aqui Essa outra sombra que é azul E essa caneta delineadora da Da Pop Aí pronto Pronto, gente Arthur dormiu, né? Já que acordou todo mundo de casa Então, gente Bom dia pra vocês, pessoal Todo mundo depois vai dormir Incrível Agora vou tirar do meu cabelo Que já passou mais de meia hora E a senhora Daqui a pouco Daqui a pouco É mais retirar Vou tirar Porque a mãe tá lavando o cabelo também Porque o cabelo dela também tá caindo E uma novinha pra queda de cabelo E uma novinha pra queda de cabelo pra crescimento E a senhora tá dormindo Aí pronto Tá dormindo Agora eu vou Esse barulho é porque eu tô assistindo marmaria Agora eu vou esperar o cabelo secar um pouquinho Pra poder secar Gente, eu vou passar a argila, ó Aqui dentro é a argila No rosto Qual é isso? Nunca passei a argila Não sei Como é? Eu sei que a argila é muito bom pra pele Vai querer passar também a minha argila? Vou dissolver aqui um pouquinho da argila na água E vou mostrando pra vocês Deixa eu arrumar Aqui meu tripézinho Porque eu tenho um tripézinho aqui pequeno, né? Que eu fiz o pedido do meu tripé grande Só que ainda não chegou Então eu tô usando esse aqui pequenininho Gente, eu vou dissolver aqui Nessa vasilha, a argila Aqui está a argila em pó Pra mim e pra mãe eu acho que tá bom Não sei porque eu não cozinhei a argila Se sobrar os é fácil Né, Zé? Né, Zé? Se sobrar tu vai passar a argila? Não É no rosto, não? Aí eu vou pegar agora aqui a água Gente, eu fico com a orelha grande Que eu não croque assim Eu dissolvi aqui a argila, né? Agora eu vou passar aqui na pele Lembrando que o meu rosto já tá limpo Como eu falei pra vocês Eu já higienizei o rosto Gente, olha como a argila tá Fica durinho Você tá voando os pó Ó Mas tá Eu tô vindo aqui pra fora Os vizinhos também estão me olhando estranho Cadar, Zé? Olha o meu rosto Tô com oito pequenos Ih mãe, você já tá quase na hora de tirar Eu vou tirar Porque eu tô sentindo o oito pequeno Mais do que o outro Que nada a ver, mãe A máscara com o oito pequeno Tô só esperando a água mornar Ih, já mornou Esperar a espirar um pouquinho Que mornou demais Gente, eu já tirei Olha como a pele fica fofinha Mãe também tirou Nossa, olha gente Ficou fofinho, né mãe? Uhum Mas tu tá acordando Gente, olha o meu cabelo, minha gente Gente, esse shampoo é ótimo Maravilhoso Deixa eu descer aqui Pra vocês olharem aqui na parede branca Que é melhor pra vocês verem Olha só Aí eu vou ali comprar os balões Número um e número oito Gente Primeira vez Primeira venda, né? As duas vezes só Que a gente sai sem Arthur Mãe ficou com Arthur Mas a mãe não pode pegar Arthur Por isso que eu vou lá Num pé e voltar no outro É um modo de dizer, sabe? A gente ficou lá rápido Porque a mãe não pode pegar Arthur Por causa do dente dela Aí Arthur ficou brincando E a mãe ficou só olhando ele, sabe? Aí eu tenho que ir Antes dele chorar Aí o meu tá indo também Amor? É Ele tá indo fazer o que, amor? Eu vou passear Eu tô indo comprar um balão ali, né? E ele Diz que vai Não sei o que Vai me acompanhar ali Vai me ser pra onde Cienta, já cheguei com os balões Eu vou fazer uma make-up simples E eu ganhei bolo sim Vou comprar uma fatia de bolo pra mim Um BB E Gente, assim As coisas As coisas chiques Elas são muito lindas Lindamente Agora Obrigada Agora as coisas simples Que são feitas de coração Elas são as melhores coisas Babai Vamos suportar Essa gaveta Vou fazer uma make-up simples A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL